Esse é o JZL e no toque do Madelon Miga, esse é o JZL, esse é o melhor de tiras o nosso Ele não fica mais Não sei quem quer a ver sentado, sentado, sentado Não sei quem quer a ver sentado, algo la represa E aí 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 O que é isso que eu já fiz é esse, o melhor titio da sua nação Eu sei que eu não fui sentado, sentado, sentado Eu sei que eu não fui sentado, a mulher representado São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Eu sei que eu não fui mão de ! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL